Qual a habilitação para maquinista? Maquinista é operador de máquina, né? Trator, retroescavadeira, empilhadeira. É, a pessoa me mandou essa dúvida aqui, ó. Ela é uma pergunta subjetiva, completa? Não, não é subjetiva, não. Ela é objetiva. Ele foi direto, objetivo. Eu consigo entender exatamente qual que é a dúvida dele e eu consigo responder facilmente essa pergunta aqui. Mas sabe qual que é o problema dessa pergunta? É que esse assunto é falado em aula. Eu falo isso na aula. Pô, uma coisa é você ver e não entender. Outra coisa é você não ver. Você não viu a aula. Se ver, tem como, olha aqui. Está aqui, ó. Printei lá, ó. Isso aqui é o slide que eu uso na aula, lá. É a mesma aula que tem aqui na plataforma, ó. Operador de máquinas. Está aqui, ó. Operador de máquinas. Qual a categoria que precisa? C, D, U, E. Está aí. E aqui ainda complementa, ó. Quando essa máquina for um trator de rodas ou uma máquina usada para trabalho agrícola, pode ser conduzida para a categoria B também. Eu falo isso lá na aula. Eu falo isso lá. Aí a pessoa vem e me pergunta, qual a habilitação para conduzir máquina? Ou qual a habilitação para o maquinista? Será que a pessoa não assistiu a aula? Porque se ela assistiu, isso está muito claro aqui, não está? Não está claro? O que vocês acham? Eu acho que está claro. Agora, veja bem. Olha como é que é a coisa, ó. O Ronald, eu vi aqui a habilitação aqui para operar máquina. Essa aqui e tal. Aí a pessoa vai e me pergunta assim. Deixa eu tentar. O que é esse EAR aqui, ó? O que é esse EAR? Pode ser que naquela aula ali eu não falei. Eu até lembro que eu falei, sim. Um exemplo que me surgiu aqui na hora. Então, tem uma outra aqui, ó. Vamos supor que o trator não é de rodas, o trator é de esteira. Trator de esteira. Eu posso dirigir para uma categoria B mesmo assim, Ronald? Aí uma dúvida, não é? Eu falei que para operar máquina tem que ter CDOS. Se perguntar na sua prova, você vai responder. CDOS. As categorias para operar máquina. Mas se for trator de roda ou então equipamento agrícola, pode ser com a categoria B. Aí a pessoa vem e pergunta. E o trator de esteira, eu posso com a categoria B? A resposta é não. Porque aqui está falando que somente o trator de roda é que pode ser com a categoria B. Se for um trator de esteira, tem que ser CDOS. Se for um equipamento que não é utilizado para fins agrícolas, tem que ser CDOS. A regra geral é máquina, CDOE. Essa é a categoria de habilitação. Quando for tratão de roda ou equipamento agrícola, aí pode ser com a categoria B. São as duas únicas exceções. Bacana? Ficou claro aí? Ficou claro aí?